Olá, seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Queridos, existe um crescimento estonteante na Europa, a população islâmica cresce como nunca na Europa e há previsões de que até 2050 a população muçulmana vai triplicar na Europa. A população muçulmana em muitos países europeus está começando a representar já, até 2050, os cálculos seriam de 14% do total da população europeia. E existem projeções sobre isso, algumas pessoas estão estudando esse assunto e há um crescimento, assim, imenso, principalmente na Alemanha. Nós temos aí algumas taxas que eu vou mostrar para vocês, que os muçulmanos na Europa são, em média, mais jovens, 30 anos, certo? As mulheres também estão em idade fértil, quase um terço da população muçulmana está na Europa, tem 27%, por incrível que pareça, tem menos de 15 anos. Então, quer dizer, há uma taxa que, a nível dos europeus, a situação é terrível, porque os europeus não têm filhos, eles não querem ter filhos. E os muçulmanos, eles estão conquistando a Europa, desta vez, não através da espada, mas através do número de filhos. Ou seja, os pesquisadores estimaram que uma mulher muçulmana terá 2,6 filhos, um a mais do que 1,6 projetados para as mulheres não muçulmanas que vivem na atual Europa. Então, os pesquisadores, eles apontaram que, embora nem todos os filhos nascidos de pais muçulmanos se identificam como muçulmanos, eles tendem a assumir a identidade religiosa de seus pais. Então, o cenário, até 2050, é que a população muçulmana representaria 19,7% na Alemanha, 17,2% no Reino Unido, na Inglaterra, no caso, 18% na França e 18% na Bélgica, sendo 19% na Áustria. Então, na Suécia, estaria em torno de 30% da população. Então, a tendência é a Europa se transformar por completo, através do cenário da religião muçulmana. E, quando eles forem maioria, as coisas vão se complicar bastante para os europeus. Bem, eu gostaria de destacar aqui, ao meio dessas porcentagens, dessas pesquisas, eu queria destacar aqui uma corajosa mulher alemã, que, ao ver um dos templos cristãos, do qual faz parte a Alemanha, estarem totalmente ecumênicos, e convidaram um líder muçulmano para fazer a sua reza antes do coral cristão que ia tocar naquela igreja. Isto, para aquela mulher muçulmana, aquela mulher cristã, aliás, foi o limite, né? A gota. Existem movimentos na Europa que são antes muçulmanos. Tenho certeza que, evidentemente, eles não vão conseguir impedir o crescimento do Islã na Europa. Todavia, essa mulher, ela se mostrou em um grande destaque, porque ela foi extremamente corajosa. Vou deixar o vídeo aqui a seguir, para vocês verem o que ela fez. Ela se levantou dentro do templo, com a grande coragem, protestando sobre aquela situação daquele ecumenismo que vai levar o caos na Europa. Como já está levando, né? Onde o cristianismo, praticamente, está desaparecendo na Europa. Eu vou deixar para vocês aí o vídeo, para vocês darem uma olhada. Que coragem que essa mulher alemã teve. Parabéns, essa mulher cristã. Pena que muitas pessoas não têm essa coragem, estão apáticos concernente ao crescimento do Islã na Europa. Para eles, tanto fez, como tanto faz, mas eles não sabem o que vai acontecer, infelizmente, com eles no futuro. Quando os muçulmanos forem a maioria. Porque eles estão trocando a cultura cristã pela cultura islâmica. E aí eles vão conseguir ver, futuramente, o que era melhor para eles. Mas, às vezes, é tarde demais, infelizmente. Deixo também a recomendação para vocês de um livro, O Evangelho para Muçulmanos. Tá? Da editora Fiel. Como você dialogar com os muçulmanos. Ok? É um excelente livro para que você possa dialogar com os muçulmanos. Queridos, até o próximo vídeo. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo. Ok? Fiquem à paz. É um excelente. Olá, aikman! Olá, aikman! É um excelente. Para que fosse uma interfaith concertes para trazer ação de cristã e islam juntos. Mas, quando o imã começou a chamar para a prayer, ele foi interuptu por uma pequena mulher em um balcão proclamando que Jesus é o Senhor de Alemanha e dizendo que eu toque essa cura. Ela também invocou o nome de Martin Luther e warned o público que o que estava acontecendo era uma lei. O vídeo foi viral e essa misteriosa cristã ficou conhecida na internet simplesmente como a Brava German mulher. É aconteceu na memória de Reforamento na cidade de Speia built para honor Martin Luther. Isso não é apenas um um monumento para a Reforamento e a memorial para a espiritual transformação de Alemanha como a nation. E foi a espiritual landmark que um Muslim imam foi convidado para a concerto quando a brave German mulher que real nome é Heide Mund heard about o evento e prayed. Eu was asking Jesus e eu disse Lord shall I go there e so you know when I have to drive one and a half hour so I think about is it worth can others go and so this is I think a human laziness yes she grabbed her German flag emblazoned with the words Jesus Christ is Lord and she went to the concert still not sure what she would do when she got there till the imam started with his shouting I did not really know what to do I had my thoughts but I was not sure I was just prepared for what prayer began and Heidi said she felt something rising up inside her I would call it an holy anger and then I rose my flag and I was proclaiming that Jesus Christ is Lord over Germany and by purpose I broke this curse because he it is Allahu Akbar they say with it only Allah is the Lord he is Lord he is God and the only God and I broke this curse in this church and I broke it over my country and she repeated the words of Martin Luther in 1521 after he refused to recant his faith in scripture alone here I stand I can do no other she was thrown out of the church they should have thrown the imam out of the church and not me because I'm a believer in Jesus Christ but he serves another God this Allah is not the same God and this is not the truth is Allah who Akbar I think in general most of us know they use it when they kill people this is for me it's a worship to an idol to their God it's a worship and they bring this blood offering to their God and when Muslims call Allahu Akbar in a church that means this church is not a church anymore it's a mosque with Heidi at the concert was Kamel and Marian before coming to Germany Kamel lived in the Muslim world and he told us that an imam has no place in a church Islam is one of the reasons for persecution Muslims have persecuted me they don't want me to tell others that Jesus Christ is my savior Marian belongs to an anti-Islamization group calling itself the White Rose taking the same name as the World War II anti-Nazi resistance group shown in the film Sophie Scholl the final days Islam is inhuman the same as in the Nazi time for me personally there is no difference we want to show Germany and the world that we will not bow down to the slow Islamization of our country Heidi knows that her first television interview could place her in even greater danger people ask me do you have fear are you afraid of the Muslims and I only can say no I'm not afraid of them I know my God the living God of the Bible can protect me as long as he wants when my time is over I will go to him an evangelist by gifting Heidi grew up Germany but now as a believer her burden and her ministry is for the spiritual rebirth of Germany I feel I have to protect my country and my people I'm only a little woman but I feel I have to protect them many people associate Germany with the Nazis but Germany was once a base for world missions sending missionaries to Africa Korea and to America Heidi Mundt is trusting God to do a miracle in what today is a very wealthy and some would say spiritually dead nation nothing is impossible for my God nothing 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 from a human point of view I feel that our country is lost it's already lost it's done but I trust God that he has a plan A and that my country is not lost that he will reach us and he will come and change the whole situation Dale heard CBN news in western Germany